Abertura Boa noite, seja bem-vindo a interesse público. Nos últimos dias têm sido vários avisos laranja e também amarelos para chuva, vento e estado do mar. Condições climatéricas consideradas normais para esta época do ano, mas que obrigam sempre alguns cuidados. Ainda hoje, uma derrocada treu a vida a uma mulher na zona do campanário. Prevenção é por isso palavra de ordem, depois de vários acontecimentos que têm fustigado a região nos últimos anos. Como é que nós estamos preparados? Estamos preparados para o próximo inverno? Essa é uma das interrogações que vou lançar neste programa. E o que é que temos feito em termos de prevenção? São estes alguns dos temas que vamos abordar ao longo deste interesse público. Para o debate convidamos várias personalidades, como é o caso de Luís Nari, presidente da Proteção Civil. Nelson Betancur, ex-comandante dos Bombeiros do Funchal e também da Calheta. Raimundo Quintal, geógrafo e também uma pessoa conhecedora destas matérias ligada à nossa natureza. Temos também o responsável pelo serviço de observação meteorológica no Funchal, Vitor Prior, também o reveredor da Câmara do Funchal, Domingos Rodrigues e também o engenheiro João Batista, uma pessoa também ligada às questões da geologia e ligada também às questões da natureza. São vários, naturalmente, os temas para abordarmos ao longo deste programa. Um programa que, já sabem, em casa também pode participar. Para isso, basta clique para o 291-709-133. A partir deste momento vamos começar a receber as inscrições para mais à frente podermos colocar no ar as suas questões. Pode também deixar a sua opinião, partilhar a sua opinião na página do Facebook, na RTP Madeira, onde pode também deixar aí o seu comentário sobre estas questões ligadas à prevenção. E começo, precisamente, com o responsável pelo observatório meteorológico no Funchal, Vitor Prior. Pergunto-lhe, nos últimos dias temos registrado chuva de uma forma diferente daquilo que é habitual ou que seria habitual para esta época do ano? Não. O dia de hoje foi um dia de chuva um bocadinho mais intensa, mas é um dia como já aconteceram muitos no passado, portanto, nesta altura do ano, durante o mês de outubro. Em 2010 e em 2012 tivemos situações muito maiores de algumas, mas muito semelhantes a esta. Portanto, não foi nenhuma situação excepcional, foi um dia de chuva com períodos de alguma intensidade mais significativa. Nós temos, ao longo do dia de hoje, ainda ontem para hoje, tivemos avisos amarelos, avisos de laranja, sobretudo para a chuva, praticamente em toda a região, incluindo o Porto Santo. Para os próximos dias, próximas horas, continuamos ainda com alguns avisos relativamente à chuva e também ao vento e ao estado do mar? Portanto, neste momento, o aviso que está em vigor, portanto, é amarelo para a precipitação até amanhã ao meio-dia, mas não quero dizer que nas próximas horas não seja alterado, porque amanhã ainda se prevê alguns períodos de chuva e aguaceiros pontualmente fortes. Estes avisos, há pessoas que às vezes acham que se calhar estão a se banalizar, mas é importante que as pessoas tenham em atenção que os avisos são importantes e devem ser respeitados. É importante que as pessoas percebam o significado dos avisos e as quantidades de precipitação que estão associadas. O aviso amarelo tem valores relativamente baixos, a ordem dos 10 a 20 milímetros numa hora não é nada de muito significativo, o 20 a 40 em 6 horas também não é muito. Agora, ontem foi emitido um aviso laranja, portanto, aí já as pessoas têm que olhar e pensar um bocadinho, portanto, quando saem à rua, portanto, o aviso laranja significa que há condições para aguaceiros mais fortes, portanto, que podem ir de 20 a 40 milímetros numa hora ou 40 a 60 em 6 horas. Portanto, foi aquilo que foi registado hoje. As pessoas podem memorizar aquilo que aconteceu. Foi aquilo que foi registado nas regiões montanhosas. Estava dentro do aviso laranja, portanto, cerca de 60 milímetros em 6 horas. E nas regiões costeiras, em particular na Costa Norte, portanto, foram registados valores dentro do amarelo. Já próximo do laranja, cerca de 20 milímetros, 30 milímetros em 6 horas. No caso da Proteção Civil, Luiz de Naria, o Presidente da Proteção Civil aqui na Madeira, este foi um dia com muito trabalho, para além daquela questão que também já lá iremos do caso dali do Campanário. Muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado e boa noite a todos os companheiros que estão aqui neste painel. Foi este, foi um dia, como têm sido outros nos últimos tempos, precisamente por haver uma questão que nos preocupa a todos, que é a questão da precipitação, e muitas das vezes associado ao vento. Claro que este trabalho que tem sido feito em parceria, e neste caso em particular, com o Observatório Meteorológico do Funchal, tem-nos permitido uma antecipação daquilo que são previsões, e que nos permite depois, com essa antecipação, poder ter uma ideia daquilo que são áreas que nós sabemos que à partida podem estar mais, ou em condições menos favoráveis, dependendo daquilo que forem as condições meteorológicas, e portanto termos todos os intervenientes também orientados para que esse trabalho possa ser mais profícuo em proveito de todos. Deixe-me dizer-lhe que nós todas as segundas-feiras, às 14h30, no Serviço de Proteção Civil, fazemos uma reunião com um conjunto alargado de intervenientes, onde nesse dia vemos, com a colaboração principalmente da parte meteorológica, vemos tudo aquilo que se passou na semana anterior, e temos uma projeção das condições para essa semana. Ora, logo aí, à partida, onde estão agentes de proteção civil, onde estão câmaras municipais, onde estão outros intervenientes regionais com responsabilidades e com atribuições em todas estas áreas, podemos ficar logo ali à partida com uma ideia daquilo que é a previsão para essa semana. E, naturalmente, que entendemos logo ali tomar determinado tipo de atitudes preventivas que nos podem... Portanto, colocam meios no terreno e preparam-se para eventualidades. Precisamente. No dia de hoje, tiveram que... enfim, nós fizemos também reportagem disso, algumas situações, algumas pequenas derrotadas em alguns sítios foram chamados para muitas situações dessas ao longo do dia. Não fomos chamados para muitas situações, porque também há aqui um papel que, neste momento, as câmaras municipais, todas elas, e não ponho aqui nenhuma exceção, todas elas também, imbuídas deste espírito que as questões preventivas têm que ser também da responsabilidade de todos, têm trabalhado e têm feito aquilo que, no fundo, também é a sua obrigação. E vimos hoje, por exemplo, na zona do Corral das Freiras, a limpeza que foi feita por parte de trabalhadores da Câmara Municipal, mesmo com um dos acessos ou acesso à Feja das Galinhas interrompido, houve ali alternativas que foram logo colocadas por parte da Câmara. Portanto, há essa articulação, enfim, que no fundo tem a ver com as questões da prevenção que iremos mais à frente. Ainda relacionado com este caso ali do Campanário, este arrebentamento, enfim, que lamentavelmente seifou à vida uma senhora. E como é que aconteceu? Portanto, podemos dizer que é uma consequência, de facto, da quantidade de chuva que caiu hoje. Ali naquele caso penso que terá sido uma consequência disso e também, se calhar, das condições que eventualmente aqueles tanques não teriam atualmente, se calhar pela sua não utilização já muito frequente. Mas esses fatores eu não lhe consigo precisar exatamente. Uma coisa é certa. A muita precipitação fez com que a frente de cada um dos dois tanques tivesse entrado em colapso e, portanto, tudo... Essa, se calhar, também é uma das áreas da vossa eventual inventariação, saber que nós, nesta altura, temos, se calhar, na região, muitos tanques abandonados, que podem ou não constituir problema. Naturalmente... Se eventualmente aconteceram em situações destas, se de repente estarem esse diálogo... A nossa preocupação é de muito mais entidades responsáveis, porque há tanques com diversas finalidades. E, naturalmente, que tem que haver uma preocupação de todos, nossa também, naturalmente, para que esse tipo de infraestruturas possa ter uma manutenção, ou pelo menos uma observação, de modo a que haja garantias de que o seu funcionamento esteja adequado àquilo que é a realidade, aliás. Não é de há muitos anos que houve uma obrigatoriedade de se fechar em determinados tanques, precisamente para que o número de acidentes que ocorriam com pessoas que acabavam por cair nesses tanques, nesses tanques, era bastante grande. E isso acabou por estar, por ter sido feito, numa porcentagem, se calhar, bastante grande, o que diminuiu esse tipo de acidentes. E é este trabalho de prevenção, de uma forma ou de outra, que tem que ser feito... Isto, eventualmente, tem que ser um trabalho feito mais em conjunto com as atorquias locais, que está mais na proximidade. E que tem um levantamento também desse tipo de infraestruturas, se calhar mais ao pormenor. E isso é uma realidade, esse trabalho tem que ser feito, se calhar, muito dele já terá sido. Temos aqui alguém que poderá, de uma das câmaras, poderá falar, se calhar, sobre esse assunto. Mas é uma área que tem que ser continuamente acompanhada. E é isso que eu vou colocar, precisamente, essa questão aqui do Mínio Rodrigues, que é variador na Câmara do Funchal, para além da sua, também, experiência profissional, enfim, conhecedor de bem destas questões. Pergunto, relativamente ao caso da Câmara do Funchal, se fiz o trabalho de casa, pensando, enfim, no inverno que é e vem. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Obviamente, a Câmara do Funchal é uma estrutura que está preparada para este tipo de eventos. Nós temos, aos vários níveis e nos vários departamentos, vários tipos de trabalhos. Temos o trabalho que é normal e que é efetuado durante todo o ano, que é de limpeza, todo o sistema de drenagem superficial. Isso não é só feito durante o inverno, é feito regularmente. E depois temos um trabalho mais promenorizado, que tem a ver com o levantamento que a Câmara Municipal tem, de uma centena, cerca de 130 pontos, chamados pontos críticos ou pontos negros, que tem a ver, fundamentalmente, com, enfim, com zonas onde poderá haver problemas mais significativos, o que é avaliada e, sobretudo, é avaliada antes do inverno. Portanto, há aqui, claramente, um trabalho sistemático, que vem desde sempre, não é? De avaliação, não só de manutenção, mas também de avaliação e de tentar precaver eventuais situações mais gravosas. A vossa preocupação, quando estamos no verão, e estamos muito próximos do inverno, relativamente, enfim, à prevenção, qual é? O Funchal é uma baía, e, portanto, é que esta parte urbana, pois tem zonas altas e tem, depois, todas essas montanhas aqui à volta, que, normalmente, enfim, elas em si encerram também, por exemplo, muita matéria morta, muito na montanha. Com certeza. Que tipo de trabalho é que tem sido feito nessa área? Como eu lhe disse, as nossas preocupações não serão diferentes de cada um das organizações representadas e dos cidadãos que estão aqui, dos colegas que estão aqui. Nós temos, exatamente, as mesmas preocupações, evitar que haja, enfim, fatalidades, como houve hoje, infelizmente, ou que haja, inclusivamente, perigos. É impossível evitá-los, é evidente, mas o nosso objetivo é, obviamente, minimizá-los. Portanto, tentar que, seja no verão, com os incêndios, seja no inverno, com as quebradas, ou com as derrocadas, ou com inundações, com o que seja, portanto, fenómenos relacionados com o inverno, e normais, não é? Haja, ao menos, o mínimo de prejuízo possível, e, por isso, de acordo com aqueles que são as nossas... A experiência que a Câmara tem, já há, ao longo de muitos anos, a trabalhar nesta área, tentamos minimizar e precavermos em relação ao inverno, como é evidente. Mas não deixe-me só dizer que, obviamente, as instituições têm esta obrigação, mas os cidadãos, nós todos, enquanto cidadãos, também devemos ter as posturas corretas em relação à perigosidade que podem representar todos estes processos, e, nomeadamente, como aqui foi acabado de dizer, têm comportamentos adequados em função dos avisos que são emitidos. E, daquilo que conhece, da experiência que já tem neste mandato, na Câmara do Funchal, sente que, de facto, o cidadão comum começa a ter essa consciência cada vez mais? Felizmente, obviamente, nós evoluímos, não é? E não seria sensato dizer que estamos exatamente no mesmo ponto. Mas, obviamente, que temos também que dizer, e que ser claros, não é? Que há muito trabalho a fazer. Mesmo se quiser, hoje, naquilo que é a ciência do risco, estamos claramente já a mudar de uma abordagem mais passada, em que, no fundo, o que mais importava era quase a reação, temos um problema e temos que reagir e temos que mitigar, para um modelo onde o envolvimento, a participação da sociedade é absolutamente fulcral. Portanto, nós temos muitos referenciais nesse aspecto, e nós também estamos a trabalhar nessa área. É importante envolver as pessoas nestas questões, porque se ficarmos só pelas entidades oficiais, enfim, será com certeza muito pouco. Portanto, a questão de mudança de comportamentos é uma questão que leva o seu tempo, nada se muda de hoje para amanhã, mas o que é claro é que hoje temos que envolver as pessoas, os stakeholders, enfim, os jornalistas, se quiser, nisto que é uma tentativa de diminuir os prejuízos e de uma tentativa de diminuir as vítimas. Quando acontecem ocorrências dessas. O Raimundo Quintal, que é uma pessoa que toda a gente conhece e que é uma pessoa também preocupada com estas questões, pergunto-lhe dos últimos dias daquilo que tem observado e faço também alguns alertas que vem lançando ao longo do tempo, se acha que estamos no bom caminho, em termos de prevenção nesta altura. Ora, boa noite. Vamos lá ver. Quando se fala aqui na preparação para o inverno, eu diria que a preparação tem de ser para o outono, porque o estudo que tenho vindo a fazer ao longo dos tempos, primeiro publiquei um trabalho numa revista da Universidade de Coimbra em 99, e depois que tenho continuado a trabalhar, diz-me que entre 1803 e 2011 ocorreram 39 situações de cheias, a que chamamos de aluvião. E o mês com maior probabilidade é exatamente o mês de outubro. Em outubro ocorreram 11 casos. E o segundo mês é já na transição para a primavera, o mês de março, com 6 casos. Por isso, quando se fala na preparação para o inverno, julgo que a preparação, aquelas medidas mais imediatas, têm de ser tomadas já a pensar no equinócio do outono. Têm de ser tomadas quase que em pleno verão, portanto... Exato, exato. No verão se prepara ou se minimizam as catástrofes de inverno, e de inverno se minimizam as catástrofes de verão. Porque se for para fazer queimadas controladas para evitar fogos de verão, têm de fazê-los no inverno e não propriamente no verão. Primeira questão. Segunda questão. Não há dúvida nenhuma que os avisos, e ao contrário do que muitas vezes as pessoas brincam, são necessários. Eu dava o exemplo do que aconteceu muito recentemente. As pessoas ficaram um bocado alarmadas com a quantidade de precipitação nas desertas, julgo que na quinta-feira passada. Bem, as desertas e a madeira, nesta área do Atlântico, são pontinhos. E a previsão era no sentido de haver forte precipitação. A forte precipitação caiu sobre as desertas. Aquela precipitação se tem caído aqui, nas zonas altas do Funchal, estaríamos a chorar mortos. Mas, quando a 28 de novembro de 2013, houve todos aqueles desmoronamentos no Porto da Cruz, em São Roque do Faial, até à ilha, se tem sido no Funchal, teríamos situações tão dramáticas como as de fevereiro de 2010. Porquê que não tivemos essas situações dramáticas? Porque em todo o Norte, englobando o Porto da Cruz, que é do Conselho de México, Portanto, o Conselho de São Vicente, Santana, Porto de Medis, mais o Porto da Cruz, têm menos população que a freguesia de Santo António. Logo, o mesmo fenómeno tem consequências bem diferentes consoante as pessoas que estão ali à frente da enxurrada. Mas, quando se fala de prevenção, repare-se, é preciso pensar no tempo em que se faz a prevenção. Há aquela prevenção, de resto, de limpeza das sarjetas, limpeza dos canais, têm de ser feitas pouco antes do equinócio, porque há exemplos de, em setembro, haver situações de morte. Lembro-me, em 72, quando as raparigas morreram, levadas pela Ribeira de Santo António, ali junto ao campo do marítimo, e lembro-me, também, muito mais recentemente, já na década de 80, quando morreu um casal, devido ao desmoronamento de uma parede à entrada do porto do Funchal, no início da Sá Carneiro, numa chuva muito repentina, uma depressão que apareceu aqui, descarregou no Funchal, mas, por exemplo, o Santo da Serra estava sol. Por isso é que as pessoas na Madeira... O Dr. Vitor, por isso, podia explicar bem, não são trombas d'água, mas são cumulonimos que aparecem, vêm com uma dinâmica extraordinária, sobem, encontram, encontram aqui a montanha, sobem e descarregam com muita intensidade e vão embora. E passadas algumas horas, temos sol e tudo está bem. Mas atenção, quando se fala em prevenção, é preciso terem em conta aquela prevenção que eu diria mais dura. Por exemplo, as três ribeiras do Funchal fizeram-se aprofundamentos dos leitos. Fizeram-se grandes investimentos aí, não é? Duas leitos, fizeram-se aprofundamentos dos leitos, criou-se ali duas ribeiras siamesas e, quando se verifica a ondulação, temos a ondulação a chegar ao mercado. A brincar, a brincar, dizemos que vamos apanhar tenhas no mercado e não faltará muito tempo. Se concentrar-se com aquela prevenção toda, se coincidir um pico de chuva com maré cheia e ondulação, o espetáculo da subida de água e possivelmente do transbordo à porta do mercado ou entre o mercado e o campo da barca vai ser um espetáculo triste e quanto mais amontante saltar, pior. Mas, voltando a estas ribeiras, eu, por exemplo, quando se fala em pontos negros, eu tenho uma preocupação extraordinária com a zona dos viveiros. Na zona dos viveiros, a ribeira de Santa Luzia está estranguladíssima debaixo daquela retunda em frente ao limpar mercado. E se nós analisarmos todo aquele troço da ribeira de Santa Luzia entre a retunda dos veros e a retunda da fundoa, do lado contrário, os horários do Funchal, temos imensos troncos a ameaçar cair, temos escorregamentos, temos desmorgamentos e nada me garante que em situação de forte precipitação não se tenha uma barragem ali naquela zona dos viveiros e aí sim, aí é verdadeiramente dramático. Portanto, isso aí implicava uma grande operação de limpeza de tudo isso? Não, devia-se gastar o dinheiro aí e não a juntar ribeiras lá junto à Foz. E não a fazer portos que alteram, que alteram a circulação dentro. Já lá iremos também à questão do porto. Não, 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 mas o que eu queria dizer o seguinte é que quando se fala de prevenção, e além disso, eu não gosto nada de fazer previsões depois do jogo. Este livrinho que escrevi e que foi publicado em 2012 com a minha colega Nancy Policarte, nós alertávamos para isso e acharam que éramos fundamentalistas. Agora, quando querem encostar um barco ou ao caixo, como aconteceu há dias com a Antemofedicis, ou tirá-lo de lá, começam a preocupar-se. Mas mais, mas mais, eu quero saber, por exemplo, como é que se vai fazer o desassoriamento do porto ou daqueles troços finais das ribeiras, como é que vão entrar para ali as máquinas. Só para terminar, também prevenção, a Ribeira Brava, a Ribeira Brava, neste momento, o que é que temos na Ribeira Brava? Um tabogã extraordinário, desde o lombo do Moleiro até cá abaixo, até quase à Ponte Vermelha. Continua, no mesmo sítio, um parque de materiais a ocupar um espaço enorme. Não se criaram zonas de dissipação de energia. Tudo está estrangulado. Mas a Ribeira das Amecheiras, que foi a Ribeira que provocou toda aquela catástrofe na Ribeira Brava, está metida num fatinho, está metida num fatinho que parece que vai haver um casamento entre a Ribeira das Amecheiras e a Ribeira Brava. Fizeram um fatinho à medida para perigo de seca. Com uma situação de cheia, a Ribeira Brava está mais vulnerável do que estava antes de 2010. Podem chamar os nomes que chamarem, mas as coisas é para dizerem que possui o nome. E não devemos vir cá para pintar tudo isto. Porque eu lembro-me quando, aqui nesta casa, depois do 20 de Fevereiro, se fez um debate com os projetistas dos troços finais das Ribeiras e daquele notável cais que ali está, acharam que eu estava muito mal disposto e agora, quando começam a ver o mar a jogar ping-pong lá dentro e quando o mar for até o fundo e obrigar o Lube Marinho a subir na rampa, aí vão chamar fundamentalistas a outros. Vamos continuar a questão das Ribeiras. O João Batista que é um conhecido profundo das nossas Ribeiras, nem que fosse todos os trabalhos que tem feito, até inclusivamente aqui para a televisão. E aqui para a televisão. Exatamente. E portanto, João Batista, olhando para a realidade das nossas Ribeiras e daquilo que é possível avaliar, o desempenho delas e da realidade que o conhece, também com os açudos que foram construídos, pode-se considerar que estão a ter um desempenho bom ou que têm capacidade de facto para terem um bom desempenho? Só o seguinte, Sintra, essa era uma questão que eu devia ter colocado já. Fizeram-se açudos na Ribeira de Santa Luzia, na Ribeira de Santo António, na Ribeira de São João. A Ribeira dos Secorridos, cuja bacia hidrográfica é tão grande como o sematório destas três, não tem um açudo. A Ribeira Brava também não tem. Alguém não é propriamente o engenheiro João Batista, mas os projetistas e os decisores do ordenamento do território e da prevenção... Eu ia falar precisamente também nisso. Mas antes de mais, agradeço o convite, cumprimentar os colegas de painel e todos os espectadores lá em casa. Ainda esta manhã, era 7h25 da manhã, estava a passar junto à Ponte Santa Luzia e reparei, de facto, que o caudal da Ribeira era um caudal competente, mas, ao contrário dos outros anos, face ao índice de pluviosidade, a carga sólida transportada era muito menor. Ocorreu-me logo a ideia, de facto, no curso superior da Ribeira de Santa Luzia, os açudos que foram construídos aos DICs estão a funcionar. Resta agora saber que carga sólida é que lá está. E, de facto, eles têm uma ação muito preventiva no curso superior. No curso médio ia tender para o inferior, como falou o Dr. Raimundo Quintal, outras preocupações se levantam. E uma vez que estamos a comemorar o ano internacional do sol, definido pela Unesco, temos, por trás dos colegas que estão aqui de frente do painel, a bacia portuária do Porto do Funchal. Infelizmente, hoje de tarde, vi, mais uma vez, que a bacia do Funchal estava completamente castanha, avermelhada. a quantidade de perda de sol útil, um recurso não renovável que se perde anualmente através das linhas de água. Um recurso não renovável... Mas essa perda é uma perda inevitável ou é uma consequência da mão humana? Há os dois fatores. Há muito aproveitamento da colocação de materiais de aterro junto às margens da ribeira para depois, perante a pluviosidade, esse material se convertido. e outra é a falta de contenção lateral das ribeiras, nomeadamente entre a rotunda junto ao hipamercado dos ribeiros até à zona da levada dos tornos. Mas é importante que se diga que nós não estamos contra, naturalmente, a criação de muralhas. Agora, não podem ser segmentos de reta em que não há exato. Tem que haver um contorno não há zonas de perda de energia e de depósito de materiais. É porque assim vem tudo cá para baixo. E porquê? Porque, como a ONESC definiu o 2015 como o ano internacional do solo e têm sido promovidas muitas ações este ano por diversos organismos públicos e privados, a importância da preservação do solo. Porque o solo resulta, se me permite a expressão do apodrecimento, da maturização de uma rocha que pode levar milhares ou milhões de anos. E o solo é um bem precioso e que nem sempre damos o valor. aqui na Ilha da Madeira. Posso lhe dar o exemplo, no Porto Santo, neste momento, não existe solo. Útil para a agricultura, o solo é importado. Porquê? Porque durante muitos anos andou-se a deitar solos provenientes de escavações fora. Felizmente, ainda agora na recuperação paisagística de uma pedreira no sítio das matas, está-se a fazer a primeira soloteca no nosso país, que é um armazenamento de solo para fazer face no futuro, não só a recuperação do cordão de nar, mas também a algum jardim ou a alguma agricultura biológica ou medicinal que possa se desenvolver no Porto Santo. No fundo, isso é também prevenção. É prevenção. Garantir que o solo não é arrastado. Para não estar a comentar alguns dos temas que os colegas já comentaram, tentar ser útil, mais uma vez, conjuntamente os trabalhos que tenho desenvolvido com a minha equipa nesta questão do solo. A questão dos aterros, ainda recentemente foi desenvolvido, foi em 2013, um trabalho notável pelo, portanto, o geógrafo, o mestre, neste caso, o mestre do Artaruj, que fez um inventário dos 22 médios e grandes aterros do Conselho do Funchal. Esta inventariação devia de ser feita aos restantes, extensível aos restantes 10 conselhos da região autónoma de Madeira. E o porquê? O doutor Ramon de Quintal estava a falar agora na Ribeira das Emoxieiras, onde, portanto, está canalizado a cor superior da Serra d'Agua. Grande parte daquelas manchas que se via, daquelas torrentes de lama que se assistiam no 20 de Fevereiro, esteve relacionado com grande parte do material da escavação do túnel rodoviário entre São Vicente e o Rosário que foi ali colocado. Colocado, depositado indevidamente e que, perante uma precipitação extremamente forte, acabou por criar ali torrentes de lama e criar toda aquela mancha avermelhada que depois veio ter o curso inferior da própria Serra d'Agua. Estes episódios, e nomeadamente o que aconteceu também com o aterro das Babosas na zona do monte e mais a montante, são exemplos que a gente não pode descurar nem de estado extremo. Mas acha que não temos aprendido? Voltando ali à Ribeira de Santa Lugia, é preciso não esquecer que aquela zona na margem oriental, portanto, no lado contra os horários do Fonchal, durante muito tempo fui a um aterro e quando fui para a Câmara como vereador, sei bem o que custou travar um grupo de selvagens apoiado politicamente para travar aquele aterro. Na altura, chamaram os nomes todos, mas agora vamos ter todos nós a pagar, porque aquilo vem tudo cá para baixo. E o doutor Raimundo Quintal sabe que ainda a primeira, penso eu, lixeira municipal foi feita junto ao curso médio da Ribeira de Santa Lugia. E até há bem pouco tempo essa cela, essa antiga lixeira estava a ser aberta. Veja o Batista, com o passar do tempo e com essas questões todas que acaba de evidenciar daquilo que vê e que analisa no terreno, temos de facto aprendido com isso ou continuamos a repetir erros do género? Sim, e até me recordo aqui com o professor Domingos. Eu acho que o 20 de Fevereiro marcou-nos a todos e trouxe uma aprendizagem. vejo pelos mais novos e pelas pessoas com alguma idade que levam de facto muito a sério todos os alertas que são dados portanto pelo Instituto de Meteorologia e pela Proteção Civil. Eu falo porque tenho uma filha com 12 anos e vejo portanto ela como assisti presenciou de certa forma marcante o 20 de Fevereiro que saí de casa com água pelo peito que basta se chover mais ou ter uma ribeira mais turbulenta que no subconsciente reflete-se logo dá o clique e diz estamos em segurança não estamos em segurança há que ter cuidado Exatamente e vejo que também nas escolas tem sido feito um trabalho muito importante de prevenção um deles o mérito é da Associação de Municípios da região autónoma da Madeira conjuntamente com um grupo de especialistas que lançou como agirem em caso de catástrofe ou de perigo que tem sido muito útil esse manual nas escolas Vamos perceber também qual é o papel dos bombeiros nisto tudo recordo que este é um programa que em casa também pode participar pode dar conta da sua opinião colocar aqui alguma questão aos nossos convidados para isso basta clicar para o 291 709133 mais daqui a pouco vamos começar a colocar algumas chamadas no ar vou dar a palavra agora ao Nelson Mutencourt que foi comandante dos bombeiros municipais do Funchal também da Carita portanto tem vasta experiência nesta área os bombeiros nestas questões ligadas à prevenção devem ser apenas espectadores no sentido que eventualmente não participam no processo e estarão prontos apenas para acudir quando de facto o mal acontece Muito boa noite em primeiro lugar a cumprimentar todos os convidados não os bombeiros não são não deverão ser apenas uma um elo da cadeia ou do fim da cadeia pelo contrário aquilo que o professor Romano Quintal disse terá que haver realmente uma preparação longa e atempada para preparar não só a capacidade interventiva das equipas no terreno como um conjunto de equipamentos que são necessários para poder fazer face a qualquer intervenção repare que logicamente a minha participação aqui não como comandante dos bombeiros que não o sou mas sim tendo em conta participei realmente num evento que marcou marcou bastante a todos no Funchal a sociedade em si mas também marcou muito as equipas de socorro porque realmente a verdade é que ninguém ninguém estava preparado para o que aconteceu se nós formos reportar o passado em 93 salvo erro exatamente 93 tinha acontecido uma situação parecida em outubro realmente com peiras de vidas humanas mas a verdade é que de 93 até 2010 e isso é uma opinião minha mas penso que não fosse muito a verdade não houve realmente uma preparação das corporações de bombeiros relativamente a poder fazer face a uma situação como a do 20 de fevereiro de 2010 e mesmo que a preparação seja feita atempadamente muitas vezes ela não é suficiente não é suficiente vamos reparar aqui na cidade do Fonchal sobretudo fizemos fenómenos como aqueles que já tivemos eventualmente como aquele que há pouco o Dr. Raimundo falava relacionado com aquilo que se passou nas desertas recentemente com aquela quantidade de água se atinge a madeira enfim se calhar isso é complicado nós vamos temos que rever e ver a situação do Fonchal as duas corporações de bombeiros na cidade do Fonchal encontram-se situadas ao pé de ribeiras quando aconteceu o 20 de fevereiro de 2010 a verdade é que as corporações sentiram dificuldades extremas para poder de imediato fazer face aos acontecimentos e ao número de chamadas e aos pedidos de socorro que iam caindo iam chegando à central das corporações mesmo transmitindo e das centrais das corporações pedindo informações ao Serviço Regional de Proteção Civil porque nas primeiras horas realmente havia muita dúvida e incerteza de realmente o que estava a acontecer principalmente nas zonas altas a verdade é que aí já é um ponto que tem que ser precavido realmente porque se as duas corporações o grosso dos elementos que terão que ir para o terreno de imediato não o podem fazer complica tudo realmente e os próprios bombares ficaram bloqueados independentemente de todo o sistema de proteção civil regional estar baseado no princípio de colaboração e de ativação imediata de outras corporações que não sejam da cidade do Funchal e que de imediato poderão vir prestar colaboração portanto aí já é um ponto que tem que ser de um ponto de vista repensado e se calhar pensar se não seria ideal em zonas de pouco risco ou zonas em que o risco é mínimo colocar um conjunto de equipamentos um conjunto de utensílios diversos que possam ser utilizados numa situação destas equipamentos quando se refere a equipamentos dos bombeiros portanto alguns meios pequenas unidades dos bombeiros pequenas unidades repare você pode ter um quartel recheado com todo o equipamento mas se ele fica bloqueado perde-se tudo não há nada até pode ter 100 inchadas 400 pás mas não se pode utilizá-los é 29 de outubro de 1993 aconteceu isso que os bombeiros voluntários infelizmente é um documento público mas o plano municipal de emergência de proteção civil uma das recomendações que faz da equipa multidisciplinar é de facto ter eu não sei se esta questão está no dos bombeiros da Ribeira Brava logo a José da Ponte Vermelha aquilo é de facto mas já agora só queria é que quando se diz que houve evolução houve de facto mas a educação ambiental e a educação para o risco faz-se junto dos jovens mas e os decisores eu dou dois exemplos um positivo e um negativo pouca gente se lembra já que depois do 29 de outubro o Funchal esteve cerca de 15 dias sem água porque as condutas vinham da central tratamento de água dos tornos foram destruídas porque vinham dentro da Ribeira depois a IGA na altura dirigida por o engenheiro Jorge Pereira e bem e em colaboração com a cabra do Funchal entendeu que não valia a pena como estava previsto aumentar-se a central dos tornos que seria muito mais eficaz e de menor risco fazer a central na alegria hoje central do engenheiro Amar da Costa e tirar as condutas dentro da Ribeira o que é verdade é que no 20 de fevereiro morreu mais gente do que em em outubro de 93 mas praticamente só faltou água na zona alta de Santa Antónia e isto não foi notícia mas era uma grande notícia em contrapartida houve aí trabalho de facto em contrapartida depois do 20 de fevereiro a empresa de eletricidade aumentou a central térmica dos corridos para um sítio no Vão Campo de Futebol e onde é que está onde é que está também onde é que estão os depósitos do gás natural isto para não falar de outra coisa que não tem a ver com o inverno tem a ver com o ano todo que é a circulação dos caminhões com o gás natural dentro dos túneis e a parar em bichas em plena cidade do Funchel que isto arrepia qualquer pessoa que tem a mínima sensibilidade e que já foi à internet ver acidentes com caminhões destes portanto outra coisa lembram-se depois já do 20 de fevereiro houve um distinto presidente de uma sociedade de desenvolvimento da zona oeste com o presidente da Câmara da Ponta de Sol mais o vice-presidente do governo que apresentaram um hotel na margem esquerda da Ribeira da Madalena onde existe um estacionamento vão lá ver como é que está a Ribeira da Madalena para cima isso é um primeiro fator realmente prever e preparar e garantir realmente que haja capacidade de intervenção em situações destas mas preparar o inverno também quer dizer que temos que preparar o verão e eu penso que este inverno se calhar poderá ser e tudo depende do que está para ir para ver mas realmente tivemos um verão extraordinário os poucos os focos de incêndio os incêndios que houve realmente não comprometeram vastas áreas de mato não foram em zonas de risco a prevenção a vigilância realmente foi extremamente eficaz é de salientar essa situação mas a verdade é que ainda existem sequelas dos grandes incêndios de 2010 são essas que já falamos aqui na cidade do Fonchal com essas também pouco se aprendeu muito pouco se aprendeu fala-se muito realmente o parque ecológico do Fonchal infelizmente o parque ecológico do Fonchal em 2010 desapareceu quase na sua totalidade depois de investimentos avultados e de muito trabalho de recuperação de uma área muito importante para a madeira e para o Fonchal mas a verdade é que poderemos gastar o que se gastar no parque ecológico poderão ser feitas as intervenções que sejam feitas no parque ecológico e que são todas válidas mas enquanto não se fizer um trabalho árduo de reordenamento do território recuperação florestal ajusante desse parque ecológico ele daqui a 2, 4, 10 ou 20 anos vai herder outra vez na totalidade e essa parte aí vem aquilo que o engenheiro João Batista vem dizer que obriga e faz com que se perca milhares e milhares de metros cúbicos de solo que vão ser recuperadas o tal coberto vegetal que deixa de eu só vou dar só para dizer é que de facto é aquela zona de transição habitação mata de eucaliptos acássias e agora pinheiros mortos com o de mate essa zona que é a zona terrível e sobretudo aqui no sul e é aí que tem de haver um trabalho muito grande e o tampão verde que tanto se falou não é um tampão com acássias de resto enfim dando um pouco também já a palavra aos nossos telespatedores aqui no Facebook há uma senhora Mona Paula Santos que nos coloca essa questão ali na zona de Machique entre Machique e o Santo existem muitas árvores secas que caem abundantemente para a estrada portanto um problema eu pergunto ali ao presidente da proteção civil e faço aquilo que já ouviu aqui e faço também aquilo que é o plano que vai entrar agora em vigor o novo plano de emergência se todas essas questões que já foram faladas aqui de certa forma estão contempladas já se falou realmente em muitas questões algumas que foram tendo solução foram outras que pensamos nós que poderão vir a ter este plano de emergência regional que se preparou e que teve a contribuição também de muitas organizações é naturalmente um ponto de partida para que todos nós possamos olhar para aquele documento e ver o que é que se pode melhorar e principalmente aquilo que são trabalhos de coordenação e trabalhos conjuntos que devem obrigatoriamente ser feitos não é um documento fechado nesta altura nem nunca será porque se for fechado acaba no dia em que não se conseguir pegar mais nele e promovê-lo de uma outra forma por exemplo deixe-me dizer que nós vamos já até ao final deste ano fazer um conjunto de reuniões com muitas das organizações que estiveram presentes na feitura na comissão de acompanhamento que foi criada para fazer esse plano precisamente porque estamos à espera que as pessoas agora ao operacionalizarem aquele documento que está ali tenham interiorizem tudo o que lá está e saibam até que ponto o que lá está tem que ser feito e principalmente aquilo que vai ser obrigado a coordenar entre todos os intervenientes ou seja nós temos por exemplo um grupo de trabalho que pode ser e que vai ser coordenado pela pela segurança social por exemplo mas que tem a ver com questões de abastecimento ou de fornecimento de água à população que for afetada fornecimento de agasalhos às pessoas que forem afetadas de comida portanto está lá definido tem procedimentos que devem ser cumpridos agora se não juntarmos as pessoas todas que vão trabalhar aquela área quando eventualmente este processo tiver que ser posto em marcha não vai ser nesse dia que se vai conseguir fazer as coisas portanto também trabalho que vai ser feito ao longo dos próximos tempos que teve o mérito para já de reunir as pessoas e de pô-las a pensar naquilo que seria a necessidade de articular determinado conjunto de meios mas não pode parar por ali tem é que agora todos os que colaboraram e muitos daqueles que não colaboraram mas que estão agora com a oportunidade de o fazer operacionalizar o que lá está de modo a que consigamos ter um documento prático e ajustado àquilo que possam ser as nossas preempatizações e este é um documento que portanto define as formas de procedimento ou ele também identifica enfim já falamos aqui os tais pontos negros que é preciso ter particular atenção naturalmente identifica alguns os riscos que muitas das pessoas já falaram faz também uma análise de cada um deles propõe também formas de intervenção futuras que é isso que nós agora queremos trabalhar de modo a que essas propostas possam ser concretizadas e também tem uma articulação com aquilo que são os planos municipais de emergência porque não faz sentido apesar de haver alguns que ainda não estão feitos estão em fase de conclusão houve primariamente um conjunto de planos que foram feitos onde naturalmente este plano regional incorporou tudo aquilo que são necessidades que esses planos portanto há essa articulação que é preciso efetuar-se e é esta articulação que tem que obrigatoriamente ser feita nós temos já alguns telespectadores que se inscreveram vou dar a palavra a um primeiro telespectador Roberto Oliveira muito boa noite que nos liga do Funchal eu painel e já agora gostaria de dar um exemplo é o seguinte a madeira quando se constrói estradas portanto é como o corpo humano que que se criam depois as valetas que é onde se escola a água mas atualmente essas valetas a maioria delas continuam entupridas e a água passa sempre o Sr. Dr. Raimundo Quintal principalmente deve-se lembrar do nosso tempo quando éramos mais jovens que havia uma equipa da Câmara Municipal com os bidons no verão que iam-nos entupir as valetas e hoje em dia não se diz nada deixam-se muitas valetas entupridas e há algo a passar por fora das valetas portanto eu achei isso Fica então esse seu alerta Roberto Oliveira que nos ligou do Funchal uma questão que eventualmente o Domingos Rodrigues poderá responder no caso do Funchal Como já referi esse trabalho das valetas é feito de uma maneira periódica e portanto nem é só para o inverno é feito de uma maneira periódica há dentro daqueles seus trabalhos periódicos efetuados pelo Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal E já agora não é só este trabalho que é feito pela Câmara do Funchal está replicado na maioria das câmaras umas com mais intensidade outras com se calhar menos intensidade mas esta preocupação atualmente existe existe não é só nas câmaras existe também noutros organismos que têm essa preocupação e que vão tendo à medida que o tempo vai passando e que penso que também tem contribuído para uma melhoria daquilo que pensamos ser todo o resultado que temos tido ao longo dos anos pese embora muito ainda tenha que se fazer Há aqui um tal espectador que coloca na página do Facebook com um dado que eu vou colocar aqui ao Vítor Prior que diz que no pico do Ariero choveu não faz referência aqui ao espaço temporal mas diz que choveu 216 milímetros por metro quadrado este dado tem algum fundamento o espectador é Ricardo André Oliveira que nos manda este esse é o valor que foi registrado nas últimas 24 horas portanto entre aproximadamente as 7 da tarde de 2 dias 7 da tarde estamos a falar de uma quantidade muita quantidade de facto ou é razoável para um período temporal deste de um dia é bastante quantidade portanto muito longe daquela que foi registrada naqueles episódios que conhecemos mas são 20 centímetros de água portanto é muito e dos contactos hoje com com o serviço do regional de proteção civil portanto em várias zonas incluindo o Corral das Freiras que se fazia sentir portanto aquela água que caía portanto das montanhas portanto esse valor está correto e este este caso que aconteceu nas desertas já que o Raimundo Caldequintal falou nisso também foi notícia sim sim João Otis portanto que há muita confusão portanto entre o mundo académico e mesmo os telespectadores lá em casa e pedia ao Dr. Vítor Prior que fosse mais explícito que as pessoas às vezes fazem muita confusão o que é que é 200 litros por metro quadrado num solo ou numa rocha e o que é que isso pode trazer de perturbação em termos de potenciar movimentos de massa bom sobre movimentos de massa não vou falar sim mas é importante dizer qual a área é exatamente é 24 horas sim aquilo que se falou aquilo que se falou aquilo que se falou sim o dado que o telespectador referia a que eram 216 milímetros 216 milímetros portanto devemos ter visto no mesmo sítio mas é uma hora diferente portanto mas é igual 24 horas mas no areeiro portanto o valor o maior valor numa hora portanto este é que é um valor bastante alto são 25,6 milímetros numa hora mas já agora eu queria agradecer que comparasse até para quem está a ver o que é que aconteceu no 20 de fevereiro numa hora sim e depois já podemos partir para a questão das desertas que é mais recente é incomparável o 20 de fevereiro com o dia de hoje é incomparável o 21 de outubro de 2010 portanto eu posso dizer os valores que foram registrados hoje por exemplo no Funchal o maior valor o maior valor no Funchal hoje foi 5,8 milímetros 5,8 portanto nada de extraordinário no 20 de fevereiro numa hora foram 52 milímetros portanto é incomparável 5,8 para 5,8 numa hora se cair 52 litros num metro quadrado sim portanto são valores completamente sim não tem não oferecem qualquer problema digamos assim esses valores agora aquilo que podemos dizer é que no mês de outubro tem chovido com abundância porque na maior parte à exceção de ponta do sol e portanto a quantidade de precipitação até hoje é o dobro daquilo que é normal já agora permitam há um velho ditado aqui na Madeira que se perdermos era bom que se recuperasse diz isto em outubro ou secam as fontes ou rebentam as pontes já agora se entrando na questão do caso das desertas para explicar um bocadinho melhor aquilo que ali se passou isso foi uma situação que o instituto conseguiu prever ou aquela foi uma situação que não que a previsão que tem e os dados que tem e os equipamentos que tem não conseguiram prever aquilo é porque de facto como o Raimundo que ainda falou estava muito perto daqui da Madeira podia acontecer a previsão apontava e foi aquilo que foi feito para aviso laranja durante algum tempo pensou-se em emitir um aviso vermelho porque aquilo que se aproximou e que passou pela Madeira era suficientemente grave portanto foi até ao limite portanto não foi emitido aviso vermelho aquele valor ultrapassa o vermelho portanto é um valor catastrófico portanto estamos a falar de cento e tal cento e sete milímetros de uma hora numa zona urbana no Funchal não faço a mínima ideia do que é que poderia o que é que poderia acontecer mas isso vem colocar a nu se não estivesse os vigilantes passava sim já agora isso vem isso vem colocar a nu é só o seguinte é que quando se diz mas a meteorologia não consegui prever e a medicina consegue prever às vezes fazemos um check-up e a porta do consultório que é aí mas isto vem colocar numa questão que muito se tem falado ao longo deste tempo que é a questão do radar meteorológico que foi falado na altura do 20 de fevereiro que foi prometido e agora ainda não está concluído portanto e já se fala que só será para o ano e eventualmente para o final do próximo ano portanto o projeto o radar continua em pé continua vivo não está de maneira nenhuma esquecido sofreu alguns atrasos que têm a ver com os procedimentos concursais portanto sabe-se que para comprar coisas para o Estado que leva tempo há procedimentos leva tempo há reclamações é preciso responder a reclamações há tempos de espera portanto isso tudo o que é que aconteceu portanto foi feito o concurso público internacional no início deste ano em janeiro foi feita a minuta de contrato com a empresa que venceu o concurso mas portanto o financiamento que estava previsto ou que estava aprovado tinha que ser executado até agosto de 2015 o prazo de instalação do radar é 330 dias portanto não havia portanto não havia possibilidade de fazer portanto até foi preciso abrir um novo procedimento e portanto não foi não foi preciso outro procedimento portanto foi é preciso fazer nova candidatura portanto ao quadro atual ao quadro comunitário estamos a falar de um investimento significativo há mais de 3 milhões de euros de euros salvo erro cerca da ordem dos 3 milhões de euros portanto o radar completo com um torre acessos todos os periféricos esse é um equipamento determinante aqui para para a previsão para a madeira que seja de facto mais rigorosa e que possa constituir um instrumento importante de prevenção é dos equipamentos mais importantes em termos de observação em meteorologia no continente neste momento há 3 pela Europa há centenas e tem e tem a possibilidade de saber muitas vezes quanto é que chove a 50 km ou a 100 km de um determinado ponto nós aqui não temos portanto estamos no fuchal sabemos o que é que se passa no canissal ou no na ponta do sol mas não sabemos o que é que está a chover a 50 km do fuchal ou a 100 km no mar portanto o radar permite-nos ter uma estimativa das quantidades de precipitação do que aí vem com alguma com alguma antecedência e da forma como se pode acompanhar e já dou a palavra o Bélfim de Cursol temos mais um telespectador enfim também porque temos muitas muitas chamadas João Alenco nos fala da Ribeira Brava muito boa noite muito boa noite gostaria de agradecer a RPP Madeira pelo um tema muito pertinente nesta altura e também queria dar o meu contributo de observação que o ano passado após 20 anos aqui na Ilha da Madeira observei que pela primeira vez a temperatura máxima do mar à volta da nossa ilha atingiu 24 graus centígrados até 2013 chegava aos 23 este ano pontualmente consegui encontrar águas com 25 graus centígrados de temperatura máxima aqui aqui queria pôr uma questão ao senhor doutor Vitor Pior existe algum estudo que tenha investigado os efeitos do El Ninho o efeito do El Ninho que acontece no Oceano Pacífico aqui sobre a nossa zona e a razão que aponto as temperaturas do mar aumentando do ano 2014 para o ano 2015 é que estamos numa ilha cercada de mar muito obrigado pela atenção muito obrigado fica então essa questão João Olín que nos ligou da Ribeira Bravo Vitor Pior temos de facto assistido aqui a variações no clima da Madeira ele deu o exemplo aqui da temperatura de água do mar podemos estar a assistir ao fenómeno desses Sim é pena não tenho aqui o gráfico dos últimos 150 anos da temperatura do ar no Funchal e da temperatura da água do mar dos últimos 40 anos nos últimos 20 anos tem-se registrado um aumento da temperatura do ar portanto é conhecido e é a nível global portanto aqui no Funchal acontece o mesmo e em relação à temperatura da água do mar o comportamento é muito semelhante ao da temperatura do ar portanto com uma subida significativa de um grau de média digamos assim 0,7 graus por e esta questão que o telespectador colocava se de facto há alguma digamos assim investigação relacionada com esse fenómeno ao El Ninho portanto que falou os estudos que eu tenho ou que eu faço portanto são aqueles que têm a ver diretamente aqui com a Madeira há pouco tempo e foi mostrado num dos briefings da proteção civil que foi procurar os anos de El Ninho e os anos de Laninha o Sr. Coronel deve-se recordar perfeitamente porque no fim ainda falámos um bocadinho sobre isso em termos de impacto aqui no Funchal em termos de precipitação não se verificava que tivesse influência portanto havia anos de El Ninho em que a precipitação era abaixo do normal e havia anos que era ligeiramente acima e de Laninha também portanto o El Ninho tem impacto no padrão global do clima mas daquilo que foi feito do que eu fiz e mostrei que foi dos últimos 30 anos não vi que tenha impacto aqui no ano No caso concreto da Madeira Nelson Temcur para criar pouco que tinha pedido a palavra Sim relativamente tem a ver com os acumulados e aquela explicação que o Dr. Vitor Prior explanou e muito bem e é verdade tem sido um mecanismo de informação muito importante para as corporações de bombeiros porque se nós termos em conta que quando ocorrem acumulados em simultâneo nas zonas altas principalmente o areério acumulados refere-se chuva acumulados em simultâneo de grande quantidades nas zonas altas e na zona urbana de Fonchal as corporações de bombeiros sabem de certeza absoluta irá haver problemas principalmente aqui na zona urbana até porque as zonas de cheia as zonas de risco aqui na baixa da cidade de Fonchal não variaram muito desde 1803 até agora portanto vão sair praticamente sempre as mesmas tirando uma ou outra transformação que foi feita a nível exatamente da recuperação de algumas ribeiras ou de alguma obra de hidráulica em 1813 a ribeira de de João Gomes colapsou mais ou menos um dos estão os bombeiros voluntários há testes nessa altura e depois ao longo dos tempos mesmo depois das muralhas já feitas em 1814 há um problema em 1842 os colapsos são sempre feitos mais ou menos em 1842 e tem sido realmente importante para os bombeiros repare um bocado não expliquei muito bem mas realmente todo este conjunto de avisos meteorológicos e que realmente e eu falo por mim a partir do 20 de fevereiro nós começamos a dar muito mais atenção às corporações dos bombeiros tanto a informação que é do instituto tanto as informações de alerta que são emanadas e os briefings são feitos pelo Serviço Regional de Proteção Civil têm sido importantes porquê? As corporações dos bombeiros principalmente no acontecimento deste tem que essencialmente três fatores eles têm que saber resistir resistir porquê? porque é um acontecimento que ultrapassa tudo aquilo de que eles estavam preparados depois é fundamental se adaptar ao que está a acontecer e depois tentar recuperar e intervir se não se faz esse trabalho de preparação se não realmente não se faz um trabalho de casa é esse trabalho de casa muito simples por exemplo um par de botas para um bombeiro que seja importante para fazer uma intervenção por exemplo numa atividade de usar mas isso são os equipamentos que os bombeiros têm que ter os recursos temos a falar de materiais e humanos também não é? Exatamente mas é preciso é preciso mas isso é suposto que exista do seu ponto de vista há muitas leconas nessa área? Não, não há não há há lacunas há sempre mas não há tem sido feito um trabalho por todas as câmaras municipais as câmaras municipais neste momento todas elas têm serviços municipais de proteção civil esses serviços municipais de proteção civil trabalham em conjunto com o serviço regional de proteção civil e é verdade que o governo e através do serviço regional ao longo dos anos tem tentado equipar de acordo com as necessidades as corporações de bombeiros mas também as autarquias têm que ter esse trabalho aquelas que realmente têm bombeiros a sua responsabilidade como também aquelas autarquias que têm bombeiros sendo voluntários mas que também participam ou colaboram de uma forma bastante importante para os bombeiros o que eu queria dizer era o seguinte podemos realmente ter e deveremos ter é fundamental existir um conjunto de equipamentos e estarem preparados e prontos para intervir mas também é preciso preparar os homens adequadamente com formação e criar essa capacidade de resistência adaptação e recuperação para que eles possam realmente intervir numa situação destas e esse exemplo e esse trabalho o 20 de fevereiro foi realmente tendo todos os aspectos negativos mas teve um aspecto bastante positivo para as corporações de bombeiros foi realmente uma escola viva que permitiu que se tivesse realmente bastantes ilações algumas realmente foram colocadas na prática infelizmente outras não foram mas nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo vamos naturalmente continuar com este debate e também continuar a dar a voz aos telespectadores vamos fazer um breve intervalo voltamos dentro de dois minutos até já